Uma árvore derrubada que vocês estão tirando daqui, vocês estão matando um índio aqui dentro. Um não, milhares, que é a própria nação de vocês, vocês estão ajudando a exterminar ele. Porque é daqui que sai o ar puro pra tu respirar e pra tu, com a família de vocês. Cadê? Aqui na terra de vocês tem floresta. Lá não tem floresta, lá não tem caça, não tem fruto mais, não tem ar puro pra vocês. Vocês destruíram tudo que é de vocês. E agora estão querendo acabar com o que é nosso, o que é do indígena. Aqui dentro, aqui dentro tem dois povos ou três povos diferentes, línguas diferentes dentro dessa terra. E vocês não têm a consciência disso, vocês estão ajudando a matar nossos parentes.